Gente, enquanto ali o nosso biscoitinho vai secando, eu vou preparar aqui, vou começar a preparar, já separei meus ingredientes, do recheio. Só que, assim, se você for fazer ali o biscoito e você achar que, ah, vou fazer um teste, não sei se vai dar certo, então não faça o seu recheio ainda. Se você não tiver animada de, se não der certo o biscoito, você fazer novamente e tal, e fazendo, né? Enfim, você pode deixar pra assar o biscoito primeiro e depois você faz o seu recheio, né? Porque se não der certo o biscoito, você não perdeu o recheio. Mas eu já vou fazer aqui o meu, porque se aquele ali não der certo, eu tenho mais claras, como eu falei pra vocês, que eu tinha separado bastante. Então eu vou tentar novamente o biscoito, mas também, se ficar um pouquinho deformado, o biscoitinho vai estar de boa, porque é pra nós mesmos. Por isso que eu já vou fazer aqui o meu recheio, porque eu não tô importando muito a mim. Claro que eu quero que ele fique bonito, pra vocês verem assim, bonitinho, perfeitinho, né, gente? Mas também vocês vão ver se não der certo. Isso aqui é bem a gosto, lembra que eu coloquei um pouquinho dessa especiaria aqui, dessa mistura, lá na massa. Então aqui eu vou colocar mais um pouquinho, mas com cautela, né? Antes de começar a bater ali, eu quero abater o nosso recheio, eu quero mostrar pra vocês aqui, que, ó, não demorou nada e o nosso biscoito está pronto, gente, ó, seco. Eu vou aquecer meu forno ali, porque eu não tinha ligado ainda, agora que eu vim fazer o teste aqui, já tá, olha, não está colando, tá vendo? No meu dedo. Eu vou começar, eu vou aquecer aqui, gente, eu vou começar com 300, ó, aumentando, 320, 25 para começar, e aí depois, dependendo ali do resultado, eu aumento ou eu abaixo, entendeu? Então eu vou deixar aqui, 325, isso aqui é Fahrenheit, vou colocar aqui no vídeo, vou colocar aqui no vídeo, é, quantos Celsius aqui pra vocês. Eu vou usar pro recheio essa peça aqui, ó, tá? E eu vou colocar aqui agora a minha manteiga, vou dar aqui uma batidinha, deixa eu arrumar aqui essa câmera, vou começar aqui na minha manteiga, dá uma leve batida aqui nela, primeiro, somente, somente ela. Temperatura ambiente, tá, gente? A minha manteiga está em temperatura ambiente, então ela tá bem macinha. Bati aqui um pouquinho a nossa manteiga e agora nós vamos colocar o nosso purê de abóbora. E o meu tá bem sequinho, porque lembra que eu sequei, né, ali no forno, então ele tá bem, é, sequinho, porque se você não fizer, ele fica com aquela aguinha, né, então aqui no recheio é bom que ele esteja bem sequinho. O seu, se eu tiver um pouquinho, é, com água, se você não tiver colocado no forno, no fogo, né, pra secar, você pode colocar ele num paninho, é, e deixar escorrer, sabe, a água. Um pano assim mais, seja fácil, né, gente, passar o líquido, acho que vai ser suficiente ali, coloquei duas, aqui, é, essa medida aqui é de colher de sopa, coloquei bem cheia, duas. Vou raspar aqui, porque ficou bastante, olha. Mas se você também não quiser colocar essa abóbora, se você não tiver abóbora, gente, você pode deixar sem. Aí vai ser mais um recheio, assim, mais só o cream cheese mesmo, né. É, então eu vou adicionar, porque eu quero a abóbora. Agora eu vou adicionar a nossa baunilha, que é a minha em pasta, e ela é bem forte. Vou dar um pinguinho aqui, que já é suficiente. Calma, jogando o prato na pia, minha gente. Que já, ali tá o suficiente, gente, vocês podem colocar aqui meia, meia colher de chá, ou uma colherzinha de chá, é, de essência, tá bom? E agora, mais um pouquinho das nossas, das nossas especiarias aqui, da nossa misturinha, mais um pouquinho. É, eu peguei muito, viu, gente? Eu vou colocar aqui com cuidado, porque eu já tenho lá na massa. Aqui é um quarto de, de colher de chá, mas eu não enchi, tá bom? Não enchi. Porque depois eu vou, eu vou experimentar aqui, e aí eu coloco mais um pouquinho, se eu achar que tá bem fraquinha, tá? Uma coisa que eu não fiz, foi, aqui é a minha açúcar de confeiteiro, que eu não fiz, é passar na peneira. E ela geralmente tem umas bolinhas, né? Então eu vou passar aqui, pra tirar essas bolinhas aqui. Nós vamos bater ali, né? Mas, é bom também você dar uma peneirada. De volta aqui na batedeira, e aí nós vamos dar uma batidinha aqui, de leve, porque não queremos açúcar, né? Aqui no nosso rosto, fazendo bagunça. E aí eu vou adicionar um crentinho. Vou dar uma misturada aqui primeiro. Tirar aqui das laterais. Deu aqui uma misturada, uma adiantada. E aqui eu acho que eu já vou adicionar o meu crentinho, gente. Esse crentinho aqui também está em temperatura ambiente, gente, então ele tá bem molinho. Que aí fica fácil de nós misturarmos aqui. Tava mostrando aí pra vocês que eu troquei, porque quando eu coloquei o crentinho, ficou um pouquinho pedaçudinho, assim. E aí eu troquei, tá, gente? Porque eu acho que o outro vai bater melhor ali, tá? Mas eu já experimentei, e esse recheio está dos deuses, minha gente. Dos deuses. Ah, deixa eu limpar aqui um pouquinho a bordinha da panela, da batedeira aqui, né? Abaixando aqui, ó. Já tá quase bom, mas eu vou dar uma última batida pra terminar de tirar ainda algum carocinho que ficou de cream cheese. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês forem fazer aí, coloquem o cream cheese de pouquinho em pouquinho e vai batendo, talvez ajuda mais. Eu tô achando que o meu aqui ainda não ficou completamente lisinho, sabe? Assim, e olha que eu já bati bem, hein? É bom quando fica um recheio bem lisinho, tá vendo? Assim, ó. Mas já tá bom o meu aqui, como eu tô dizendo pra vocês, né? A pressa, a gente... mas tá num sabor maravilhoso, maravilhoso. Hora então de fazer aqui o nosso teste, né, minha gente? Vamos lá testar esse forno. Estou aqui com o meu telefone ali que eu quero marcar. Ele vai levar aí mais ou menos uns... De 12 a 15 minutos, tá? Nós vamos ficar de olho e eu quero ver aqui, ó, acompanhar o tempo, entendeu? Então coloquei ali. Ah, e o que eu tô fazendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu estou fazendo. Passando o meu... Repara minha bagunça ali que eu tô bem bagunçada aqui. Estou passando aqui o meu recheio na peneira porque tava bem pelotadinho. Já pensou ali o biscoitinho dando certo, ficando bem bonitinho e aí a gente recheia com aquele... Aquela coisa toda empelotada, tá? Tá funcionando, tá melhorando aqui. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá melhorando, sabe? Isso aqui é farinha, tá, gente? Vou terminar de passar aqui. A mamãe tá aqui na frente novamente, quase que de joelho. É tão bonitinho quando fica certinho, gente. Ai, meu Deus. Eu amo fazer isso, gente. Eu amo! Também. Você também? Eu tô achando que o meu recheio tá assim um pouquinho mole demais. E aí eu vou colocar ele na geladeira pra ele dar uma firmadinha, gente, um pouquinho. Vou cobrir aqui com plástico e vou colocar lá. Micaela quase que fez eu perder aqui a hora, gente. Abri correndo aqui ali, já tava completando 15 minutos e eu não queria tirar com 15 minutos. Eu vou até, na verdade, se eu tivesse tirado antes, eu deixaria aqui nessa forma uns 2 minutos. Como eu tirei com quase 15 minutos, ele até parece que começou a mudar um pouquinho a cor, não sei. Deixa eu tirar aqui e vou colocar aqui na minha gradinha. Eu tenho uma gradinha aqui embaixo. Eu tenho aqui, ó, essa gradinha. E aí? Ó, tá vendo ali o nosso pezinho? É... Ele cresceu até bem, assim. Ficou até um pouquinho alto demais. Mas é melhor que tenha um pezinho e que cresça, assim, bonitinho, entendeu? Ah, não, senhora. Espera aí, filhinha. Espera um pouquinho. Não, pera aí. Vou mostrar pra vocês agora como que eu tiro ele daqui. Eu vou abaixar pra 320, tá, minha gente? Tá no 325. Eu vou voltar com ele pra 320. Vou esperar um pouquinho. Deixa aqui. Vou abrir o forno pra dar uma liberada aqui no ar. Aqui quente. Quando ele apitar 320, eu vou colocar o próximo teste. Sim. Você pega uma faquinha, passa aqui por baixo. Eu quero! Assim como eu, só ali, como gentileza, delicadeza. E você faz o último. Pera aí, não, 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 não. Pode puxar assim não, meu amor. Passa por baixo a faquinha assim, ó. Devagarzinho e gentle. Aí, soltou. Agora pode pegar. Eu falei que ia abaixar a temperatura, gente, pra 320. Achei ali pra 315, na verdade. Eu achei que ficou aqui meio sequinho demais. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ficou um pouco... Enfim, eu vou testar. É um teste também, sabe? É bom fazer isso porque você vai conhecendo o seu forno, tá, gente? Como eu tô fazendo aqui, você também faça na sua casa. Porque é muito importante acertar na temperatura, entendeu? Terminei de assar todos, minha gente. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Eu fiz teste ali do 325, 320, 315. Até anotei ali, ó. Esse furadinho aqui foi alguém que já enfiou o dedo. É, 315 anotei ali por 14 minutos e tal. Aí, nesse 315, quando eu tava tirando da forma, eu tava deixando ele na forma mais um pouquinho. Porque com a forma quente, ele ainda continua assando um pouquinho, sabe? É, então a minha temperatura aqui do meu fogão, desse fogão aqui que eu gostei, foi o 315. É, agora eu vou colocar... Esses aqui já estão... Já, é, frios. Eu vou... Na verdade, agora eu vou separá-los. O que eu preciso fazer aqui... Deixa eu explicar. Peraí, filha. Deixa eu explicar pra vocês agora o que eu preciso fazer, na verdade. É colocar eles. Mais ou menos tamanho assim, ó. Eu coloco eles com os tamanhos parecidos, juntos, né? Porque sempre fica um maior que o outro. Por exemplo, esse aqui tá menor. Então, eu procuro um outro que seja menor pra ficar com ele, pra ficar iguais. Entendeu? Eu até que consegui fazê-los assim, num tamanho... Numos tamanhos legais. Não ficou assim, tão diferentão. Assim, muito grande, muito pequeno, né? Gente, peguei o meu recheio ali na geladeira e ele já deu uma firmadinha, não muito, sabe? Mas eu coloco na geladeira porque... Gente, quando a gente coloca no saquinho, vou usar aqui o mesmo saquinho que nós usamos pra massa. Eu vou usar pro recheio, tá bom? Ó, já dei uma enroladinha aqui. Sabe o que acontece? A gente quando coloca o recheio aqui, aí a gente vai segurando, né? Vai pegando assim e a nossa mão, com o calor da nossa mão, vai esquentando muito rápido, sabe? Então, é bom tá... Tá frio. Mas não pode também estar muito duro. Se tiver muito duro... Esse aqui não precisa de fazer isso aqui, ó. Porque ele é bem... Bem durinho, né? O recheio. Esse recheio está divino, gente. Dos deuses. Simplesmente. Nossa, que saquinho... Meio churuco que eu comprei, gente. Muito pequenininho, não dá nem pra gente mexer com ele. Paguei 4 dólares numa caixinha com... Comprei lá no Walmart, ó. 4 dólares numa caixinha com 12. Com 12 saquinhos desse daqui, ó. Eu coloco um assim e o outro deitado assim. Esse vai por cima desse, tá, gente? Porque aí fica separadinho. Esse vai em cima desse e assim vai. Tá bom? Tá bom. Né, filhinha? Sim. Não precisa de colocar, completar até essa borda aqui. Porque quando você colocar esse... Pera aí, gente. Quando você colocar esse aqui por cima, né, filhinha? Ele dá, ó... Você aperta um pouquinho. Ui, nem tava filmando, meu amor. Quando o fogo está muito alto, esse pé, eu acho que fica muito exagerado. Eu não gosto desse pé exagerado. Não é legal. Não. Porque quando cresce demais... Ó, eu esqueci de pegar uma vasilha pra colocar esse aqui. Quando cresce demais, costuma dar aquele ar ali dentro, que não é legal. Esse aqui tá pronto. Pera aí, filhinha. Tira o dedinho. Tô. Gente, é... Eu tô fazendo esse vídeo aqui, tô assim, preocupada, assim. Mas, olha, é... Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu aprendi fazendo, tá? Fazendo, apanhando. Eu não sou... Nunca fiz curso nada. E também não sou entendedora disso aqui não, tá, gente? É... A gente vai fazendo e a gente vai aprendendo, né? Então, assim, se tiver alguém assistindo aqui que é super... Que é craque mesmo aí nos macaroons, se tiver dicas, né? Pode deixar aqui nos comentários, porque a gente pode compartilhar, né? As dicas e outras pessoas também vão pegar aí novas dicas. Então, o que eu tô passando pra vocês aqui é o que, assim, sabe? É o que eu sei, o que eu aprendi. Já teve vezes, assim, de eu estar na frente do forno, chegar a chorar, pedindo pra que... Pra que eles assassem, assim, e ficassem bonitinho, que desse certo. Porque eu tinha... Eu tinha entrega, sabe? Eu já vendi. Então, assim, já... Já fiz muito, várias vezes. E o forno conta muito. Cada forno é muito, assim, diferente, sabe? O forno da casa aí de vocês. Tem que testar, viu, gente? Então, essa é a dica do... Pingar um pouquinho no papel toalha. Ó. Eu quero... Pingar... A Micaela tá até me desconcentrando. Pingar um pouquinho no papel manteiga e você ter a opção de testar ali. Não coloca uma forma lotada de uma vez, não, tá bom? Asse poucos. Em temperaturas diferentes. O legal é você também ter um termômetro. Eu estava achando meu forno bem alto e eu estava sem termômetro. Então, é legal, se você tiver um termômetro, você pode medir a sua temperatura do seu forno. Filha, você tá na frente da luz, meu amor. Ok. Então, eu espero poder fazer outras vezes aqui com vocês, entendeu? E aí, a gente... Outros sabores, sabe, gente? Eu gosto demais de fazer macarons. Eu sou apaixonada. Eu acho lindos. São saborosíssimos. E vocês sabem que os macarons a gente não come agora, viu, gente? A gente não come quando a gente recheia. Tem que levar pelo menos aí 24 horas de maturação, tá bom? Eles são durinhos agora. Se você morder, aqui, ó, se eu morder em um agora, esse recheio até sai assim pelo lado, sabe? Porque ele tá novo. Aqui, o biscoitinho ainda tá seco, meio seco, sabe? Quando ele fica... Não, filho, não pode tirar da ordem aqui da mamãe, não, porque senão a mamãe perde. Quando ele fica na geladeira por 24 horas, nesse tempo de maturação, esse recheio, gente, esse recheio aqui, ó, vai saborizar o biscoitinho, apesar de que ele já é gostoso, tá? Ele é gostoso. Mas, assim, o recheio vai saborizá-lo e vai aqui o pezinho aqui embaixo, fica macio. Quando você morde, né, depois de 24 horas, quando você morde o biscoito, aqui tem uma casquinha que é um pouquinho crocante e lá dentro, essas partes aqui, assim, já estão todas umedecidas pelo recheio. Ai, é a coisa mais maravilhosa isso aqui. Se você nunca comeu, olha, é muito saboroso, gente. E aí, outra coisa, tô aproveitando pra ir pingando aqui e conversando com vocês, porque, gente, é muita coisa, é muita informação, são, sabe, várias coisas que precisa saber pra fazer esse biscoitinho. E quando você tira da geladeira, depois de 24 horas, é preciso colocar... Peraí, filhinha, peraí um pouquinho. É preciso deixar os biscoitos chegar numa temperatura ambiente, tá bom? Pra comer. Você não come ele gelado assim que você tira da geladeira. Lógico que se você quiser, tá aquele pau, como diz o coração, entendeu? O biscoito é seu, você que sabe, né, gente? Mas o ideal é você deixar ele ficar na temperatura ambiente, que aí você vai morder e ele vai tá macio. Quando você tira da geladeira, assim que você tira, ele tá, assim, ainda meio durinho. Então, assim, ó, precisa, viu, gente? 24 horas aí, pelo menos, tá? E aí, esse daqui, eu nunca fiz esse sabor, eu já fiz de cream cheese. Mas, assim, com abobres, essas especiarias, eu nunca fiz. Eu tô achando que vai ficar perfeito, porque eu coloquei aqui uma pitadinha das minhas especiarias e aqui mais um pouquinho. Gente, quando isso aqui estiver prontinho, que tiver já passado as 24 horas, eu acho que vai ficar um espetáculo, viu? De sabor. Né, meu amor? Não. Quer pegar esse? Coloca lá, então, no cantinho. Bem devagarzinho. Aqui. Aí, pode ser aí. Obrigada. O último agora. Mãe. Eu fiz uma coisa errada aqui. Nos dois últimos, a mamãe foi lá e pá, recheou os dois. Micaela conversando comigo, então, pode pegar um e comer. Vou deixar ela pegar um deles e comer. Desse aqui, ó, pode pegar. Aí, eu vou comer o outro, porque eu recheei os dois, gente. Poderia tirar aqui, raspar aqui e rechear, mas a Micaela tá doidinha querendo comer, então, eu vou deixar ela comer. Fala aí pro pessoal. Fala pro pessoal se tá bom. Morde. Vai lá. Micaela que vai ser a cobaia aqui. Tá gostoso? Eu vou morder aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Ui, tá focando, não. Meus macarons não é perfeito, não, viu, gente? Às vezes, sai bem assim, perfeito, e você fala, nossa, ficou super legal. Mas, então, como eu tô dizendo, não sou expert, não, mas eu, tá aí o meu vídeo, as minhas dicas, entendeu? Do jeito que eu sei fazer e a gente, às vezes, apanha com o forno, mas dá pra aprender e dá pra fazer bons macarons com o forno normal também que você tem em casa. Enfim, prontinhos. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, mais uma vez. Ó, gente, eu espero que vocês tenham gostado, sabe, desse vídeo. É, que vocês, sei lá, possam pegar aí umas dicas, entendeu? E se por um acaso vocês tentarem fazer na casa de vocês e não der certo, sair biscoitinho torto, sabe? Não der esse pezinho aqui todo, é, sei lá, frufuzinho assim. Não fiquem tristes, viu, gente? Não fiquem tristes porque eu já, aconteceu comigo. Então, é, isso aqui tem que ter paciência, sabe? Tem que ter paciência, faz o que eu disse pra vocês, a dica do teste ali de pingar um pouquinho, assar, né? Façam essa dica, pegam essa dica aí e ele é gostoso mesmo que esteja feio, tá bom? Ele é gostoso mesmo que esteja feio. Se você vai fazer pra vender, obviamente, você faça várias vezes pra sua família aí que aí você vai aprender, vai pegar a manha, vai pegar a manha do fogão também. Muito bom você ter um termômetro, né? Pra você medir a sua temperatura e, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa qualquer coisa. Se vocês gostaram, o que vocês acharam? Vou guardar, vou passar aqui um papelzinho. Na verdade, eu acho que eu tenho uma outra vasilha ali que tem a tampa, sabe? Que é melhor ficar ali na geladeira tampadinho, bonitinho. E pra nós degustarmos depois de 24 horas, né? Amanhã, manhã de tarde, manhã de noite. Enfim, gente, um super beijo pra vocês. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. E se você é expert em fazer aí os macarons franceses e tem outras dicas pra deixar nos comentários aí pras outras pessoas, né? Por favor, compartilha aí com a gente, né? Beijinho. Até o próximo.